Evangelho do dia Sexta-feira da sexta semana da Páscoa 22 de maio de 2020 Evangelho, São João, 16-20-23 Ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, 16-20-23 Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, em verdade, em verdade vos digo, vós chorareis, e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará, vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza, se transformará em alegria. A mulher quando deve dar à luz, fica angustiada, porque chegou a sua hora, mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos, por causa da alegria, de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentes tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia, não me perguntareis mais nada. Palavra da Salvação Palavra da Salvação Palavra da Salvação Palavra da Salvação Obrigado.